Obrigada, boa tarde a todos, sou Fabiana Valente da Oracle, vim aqui trazer um pouquinho do programa Oracle Academy. Estamos numa sala cheia de professores e essa resposta é com certeza, você acredita que a educação pode transformar o mundo? Qual é a resposta? Sim. Sim. Nós também. E nós acreditamos também que a gente tem uma aliada muito grande na educação, na transformação que a educação pode fazer, que é a tecnologia. O Oracle Academy é um programa que empodera as pessoas a transformar suas vidas, a realizar os seus sonhos usando a tecnologia, porque a gente sabe que isso pode ampliar muito, criar infinitas possibilidades de entregabilidade para os estudantes de vocês. E é isso que a gente quer fazer juntos. Vou passar um vídeozinho, para vocês conhecerem melhor o que nós temos feito em todo mundo. e aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E no Brasil, nos últimos dois anos, estamos próximos de 350 instituições, escolas e universidades, trabalhando com 1.500 professores, impactando 6.000 estudantes. Esses são números de impacto real e direto nos últimos dois anos. Essa é a trilha de conteúdo, deve ser interessante para vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, por favor, tem falta de empregos muito grande. O nosso free tier, que é uma seleção de produtos na nuvem, na cloud, que a gente fala. Mesmo sendo um curso de educação comum, ele não vai pagar nada. Mas, ele precisa colocar o cartão de crédito. Mas, sendo um professor ligado a uma instituição de ensino, não precisa colocar nem cartão de crédito. Vai direto. E também os estudantes terão acesso. Além disso, a gente tem mais 300 dólares para usar durante um ano. Que também é diferente. Porque, normalmente, esses 300 dólares, ficamos a usar em um mês. E a gente oferece por um ano. Então, como a gente estava falando. Se estamos passando por esse momento, onde a inteligência artificial está crescendo exponencialmente. E nós precisamos nos qualificar para atender a essa demanda. E nós sabemos que, até 2030, serão 50 milhões de vagas na área de tecnologia. E que, no Brasil, até 2024, serão mais 300 mil vagas. E aqui tem um dado da Brascom que fala que nós terminamos no ano de 2019 com mais de 11 milhões de meses empregados. E que, nos próximos quatro anos, vamos ter, então, 300 mil vagas. O que nós temos que fazer, então, para isso não... Para que a gente possa ajudar. Exato. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos preparando essa força de trabalho. Essa é uma forma de um estudante, de um EPEC, na Oracle. E um funcionário nosso, que estava lá como voluntário. Essa foi uma das maratonas de programação que a gente apoia junto com vocês. Exatamente. Queremos fazer isso junto com vocês. São várias ações aqui do Centro Paula Sousa, em parceria com a Oracle. Algumas são de professores, algumas são das maratonas de programação, Radaton, visitas à Oracle. O que é muito importante, a partir do momento que um jovem vai manter o cheque de notícias, pode transformar a vida deles. É isso. Como a professora Gigi falou, mas a apresentação era a Oracle. Não é assim. São todos iguais. E a Oracle é só um modelo de tecnologia super acessível. E a gente quer que seja assim cada vez mais. Estamos com as portas abertas para receber vocês e todos os estudantes. Aqui temos alguns casos de sucesso desses um ano e meio. O primeiro é, e eu agradeço muito ao Tiago, à Judite, pela parceria através do CPEC e do Departamento de Robótica. Então, nós apoiamos, acho que umas três maratonas já. E esse é o segundo racaton que nós vamos apoiar. Nós apoiamos como? Primeiro, com acesso ao nosso conteúdo, que todos os professores podem utilizar e treinar os alunos. A segunda maneira. Esse ano nós estamos com a nossa oferta de cloud, mas até o ano passado não. Então, a gente internamente se mobilizou para criar os ambientes onde os alunos colocavam seus projetos. para a campanha da maratona de programação. O segundo caso de sucesso é o da professora Simone, da biblioteca de Itaia Grande. A professora Simone trabalha com um órgão de dados há mais de 20 anos. E é super parceira. Ela diz que ensinar bancos de dados é o que promove a criabilidade dos alunos dela. E isso há 20 anos, assim, ela vem fazendo. A FATED de Santos é um outro caso super interessante, porque eles fazem parte de um movimento que nós temos que chama a sala de aula do futuro. A sala de aula do futuro tem profissionais da área de educação, profissionais de tecnologia, voluntários de diversas áreas, interessados em ajudar o professor a resolver os seus problemas. O professor Gerson tinha um problema. A aula dele era sexta-feira à noite, do lado da praia, do lado do barzinho. O que que aconteceu com a sala dele? Fazia. E ele chegou para a gente e falou, eu preciso ajudar os alunos. Eles precisam aprender, eles precisam se qualificar no mercado para ir. As oportunidades estão aí e a gente precisa ajudar. E é. Muito ao contrário do que a gente pode imaginar, a gente não chegou lá levando uma tecnologia. Nós fizemos sessões de discussões para entender, sessões de design thinking. Ele começou a trabalhar com metodologias ativas e, no final, culminou, sim, com projetos de aplicativos para soluções de pessoas com problemas, de pessoas da terceiridade. Porque Santos é uma cidade que tem muitas pessoas nessa faixa etária. Então, foi maravilhoso. Eles se dividiram em grupos, trabalharam com soluções, trabalharam com aplicativos. E, depois, foram até a hora para apresentar para os nossos voluntários e também para a nossa liderança, para os projetos realizados. Foi muito bacana. E, sim, e, por final, ele constatou que a taxa de evasão na sala dele caiu de 20% para 5% e de reprovação caiu de 4% para 1%. Então, é aquilo que a gente está falando. A tecnologia, às vezes, não é tudo, mas ela é um meio. Ela pode interagir mais, fazer com que o professor interaja mais com o aluno. E, assim, a gente vai conseguir promover a transformação que a gente quer. Por último, eu coloquei aqui a ITEC Horácio Augusto da Silveira. A última vez que a gente esteve aqui nessa sala, a gente estava com a professora Quitéria e a professora Maria de Fátima, que contaram a experiência delas usando a Academy. Foi em um encontro de coordenadores de ITECs, estava lotado, e elas falaram sobre o que elas têm feito. E elas fazem muitas visitas, levando os alunos. Elas fazem todos os cursos de capacitação online que a gente promove. São assíduas que estão melhorando muito a interação com os estudantes e os estudantes que amam ir até a aula e participar desses eventos. Um dos, não é porque estamos na Semana da Mulher, que vamos falar de meninas em tecnologia. Essa é uma tecla que a gente bate sempre. Porque se a gente está falando de um mundo onde as oportunidades vão vir na área de tecnologia e temos 50% da população feminina, e a gente vai para uma sala de aula aí de curso, às vezes até dentro de uma FATEC de tecnologia ou uma faculdade de ciência da computação, se a gente encontrar entre 20% e 30% de meninas, é muito. Então, a gente tem esse gap aí, que a gente não quer, que a gente quer minimamente equiparar, para que as meninas também tenham oportunidade nessa área. O Girls in the City é um movimento que acontece na América Latina, em nove países. Todos os anos a gente faz eventos, onde a gente convida as meninas para conhecer a Oracle. Esse ano a gente vai fazer em um lugar que não é a Oracle, mas vão ser convidados ao mesmo tempo, todos vocês, que são as suas alunas. Já foram mais de 20 estudantes. E a importância é que elas escutem histórias de outras mulheres que venceram na área. O que a gente entende é que se você vê uma pessoa que veio de uma FATEC, que veio de uma FATEC e hoje é vice-presidente, ou é uma jovem de 17 anos que já está empregada como CRT dentro da Oracle, o que ela pode ou não possa? Eu também posso. Então, a gente já sabe que o exemplo arrasta. E é isso que a gente quer. Colocar as meninas que já gostam de tecnologia, para que permaneçam e que tragam outras. Vou mostrar um vídeo que... Essa é uma parte do movimento de Girls in the City, que é um evento presencial por ano. E a outra parte é o que a gente faz dentro das instituições. Então, a outra parte desse vídeo vai contar a história da Amanda e da Yasmin. Amanda e da Yasmin são duas alunas que fizeram todos os cursos, com o professor Lúcio, que a gente vai falar. E ele as preparou, porque elas deram as melhores do curso, para lecionar para outras alunas. Então, elas começaram... Nesse vídeo você vai ver o primeiro dia de aula para 40 alunas e no final ela vai formar 120 alunas. Vou mostrar o vídeo. Hoje a minha experiência aqui na Uruco foi sensacional. É como as próprias palestrantes falaram. Você entrar numa sala que tem um monte de mulher que faz tecnologia, é muito esperançoso. Na minha sala só tem eu e mais outra amiga. Então, ver assim, nossa, cadê essas mulheres na minha sala? Eu quero ver mais disso. É muito esperançoso. E ver outras mulheres negras também, palestrantes negras, falando sobre a experiência dela, me representa muito. Isso é realmente muito importante. Participar do projeto do robô, ver tudo funcionando, é uma coisa muito linda. Na hora final tudo funcionar, é incrível. Isso eu vou levar para a minha vida como experiência. Eu acho que eu posso resumir a minha experiência aqui hoje em uma palavra, espetacular. Porque ela foi acima de todas as minhas expectativas que eu tinha, tanto sobre a Oracle, quanto sobre a tecnologia para mulheres. Queremos mais mulheres na educação. A Oracle Academy ajuda a isso. Queremos mais mulheres no mercado de trabalho. Todas saem daqui hoje com uma visão bem diferente do que entrou. Hoje eu tenho 22 anos. Eu estou quase me formando em engenharia de produção. Tudo que eu aprendi me ajudou nas minhas soft skills. Então, eu consegui dar palestra com a Oracle, eu fui no evento da Campus Party. Eu consegui um leque de opções na minha vida pessoal e profissional, que sem a tecnologia eu não teria essas portas abertas tão facilmente. Eu estou também tendo a possibilidade de replicar o conhecimento que eu tive sobre bancos de dados. Estamos aqui vendo duas alunas da PUC replicar os conhecimentos que elas tiveram através do Oracle Academy para outras 40 meninas também aqui da PUC. Durante quase um ano nós estamos trabalhando através da formação do professor. Esse professor multiplicou o conhecimento para essas alunas, escolheu duas para que elas multipliquem esse conhecimento dentro da universidade. Eu pensei que era mais importante passar para elas que nós somos capazes. Acho que essa é a maior realização que eu tenho ao dar esse curso, poder fazer isso. E elas começam a ter contato com essas ferramentas que são usadas no mercado, com essas soluções tecnológicas. E isso é extremamente importante para motivar os alunos. E deixar claro que existe uma relação que é extremamente importante entre a universidade e as empresas. No nosso caso aqui com a Oracle. Quando o programa do Oracle Academy entrou aqui, nós vimos no curso de ciência da computação um aumento bem interessante de mulheres participando e fazendo o curso de ciência da computação. Esse projeto impacta muito pela questão da inspiração e da representatividade. Hoje o mercado de TI ainda é um mercado muito masculino. Desde a universidade as meninas perdem muita inspiração para as áreas de ciência e tecnologia ainda no segundo grau. A gente entende que isso resulta no número baixo de mulheres que estão no mercado de tecnologia hoje. Eu quero que elas se apaixonem por tecnologia assim como eu me apaixonei por causa do Academy e consigam se desenvolver na área. É uma conquista pessoal e profissional ao mesmo tempo. Eu consigo me realizar porque eu estou vendo mais mulheres entrando no âmbito da tecnologia e eu consigo me desenvolver profissionalmente porque eu sei que isso vai ser muito bom para mim em qualquer lugar que eu vá trabalhar depois. Seja apaixonado pelo que você está fazendo porque isso reflete na sua carreira, reflete nas coisas que você está fazendo. Aqui tem três coisas interessantes que o professor coordenador, que é o professor Carlos, falou que o Oracle Academy está ajudando a diminuir o gap que existe entre a área acadêmica, os conteúdos acadêmicos e o mercado de trabalho. É muito comum a gente ver quando um aluno chega dentro da Oracle e ele está muito... Mesmo que tenha feito um curso de ciências da computação, o conhecimento dele ainda está muito atrasado perto do que a gente precisa. Então, a gente está indo muito rápido. Então, dessa maneira, a gente consegue diminuir esse gap, se aproximando das instituições. A outra é que o diretor Daniel falou que depois que nós entramos lá, o aumento por matrícula de uma maneira geral e a procura de meninas no curso aumentou significativamente. Então, são dados muito importantes. E o terceiro ponto é que depois vocês podem conversar com a Patrícia que está ali. Ela era uma das alunas, um estudante embaixador e o embaixador e hoje trabalha com ele na hora. E ela estava no vídeo, onde ela pode contar. Então, é uma transformação real. É a coisa real, as pessoas estão se transformando, realizando seus sonhos e encontrando o lugar que elas desejam para trabalhar. Por último, eu queria encerrar contando vocês para conhecerem um pouco disso de uma maneira muito simples. O Vida Estudar Day é um evento totalmente online. Basta que vocês estejam conectados à internet, celular ou computador, esse evento não precisa estar registrado dentro do programa Oracle Academy. É simples assim. Clica o QR Code, coloca o seu e-mail, o seu telefone, e no dia que vai ser... Seu telefone não. Só o seu e-mail e seus dados. E no dia 7 de abril, às 9 da manhã, temos encontros para conversar sobre o Cloud. Cada palestra que o estudante participar, ou cada pessoa participar, ele recebe um certificado. Tá bom? E a gente convida que vocês participem para que vocês comecem a entender um pouquinho do que é o programa na prática. Qual é o universo de possibilidades que está disponível para vocês? Totalmente gratuito, sem custo. Enfim, é uma oportunidade de ajudar os jovens a se transformar. E aqui, pelo seu e-mail, eu agradeço muito, Judite, e a vocês. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.